Oi e aí pessoal do canal TecnoDia nesse vídeo uma dica de como ativar o equalizador manual para você equalizar do jeito que você quiser o áudio do amazon music vem comigo já dá o like no vídeo se inscreve no canal então a gente vai acessar aqui primeiro amazon music vamos vir lá nas configurações e aqui a gente vai poder então ativar o equalizador manual do amazon music vai deixar depois de entrar em configurações vamos descer lá um pouquinho para baixo equalizador ele tá aqui nessa versão na versão automática você não consegue modificar nada né então você tem que vir aqui e clicar no quadradinho clicar no quadradinho e ativar o equalizador então agora você pode fazer aqui a equalização do áudio conforme você gosta ok gostou da dica espero que sim compartilha com outras pessoas também esse conteúdo importante aí você enviar para outras pessoas eu vou ficando por aqui no vídeo de hoje e até